Olá galera, como é que eu não? Máscara do BR, trago para vocês aqui um vídeo, eu espero que vocês consigam ver na melhor qualidade, os vídeos que eu estou gravando está uma boa qualidade no OBS, mas na hora que você pega um vídeo do YouTube, grava e passa de novo e tal, todo esse processamento perde um pouco de qualidade, porque eu queria muito que vocês vissem a total qualidade desse vídeo, eu vou comentar alguns pontos disso, que é o novo motor gráfico da Unreal Engine 7. que será para a próxima geração de consoles, Xbox, Série X e S também, apesar que no S eu vi pessoas dizendo que a qualidade dessa demo, que é do jogo Matrix, está com uma qualidade um pouco ruim no S, mas no X e no Playstation 5 está muito boa e para rodar isso aqui no PC também é preciso de um PC da NASA, mas nós vamos focar aqui na qualidade gráfica desse jogo, alguns pontos muito bonitos que tem nessa demo aqui, na apresentação da Unreal Engine 5, agora precisa que as empresas cumprem o motor gráfico e produzam os jogos com essa tecnologia, né? Já tem algumas empresas já trabalhando com a Unreal Engine 5 e nós podemos esperar aí no futuro grandes jogos maravilhosos em termos de beleza e desempenho nessa próxima geração com esse novo motor gráfico, eu vou soltar aqui para a gente poder ir comentando algumas coisas, tudo que vocês vão ver aqui, por incrível que pareça e vocês não acreditem, é através do motor gráfico. Olá, eu sou Thomas Anderson, como muitos de vocês, eu trabalho com computadores, eu gosto da liberdade que eu sinto, fora das limitações do mundo real, mas computadores também são mirrores, refletindo o que e o que nós somos e as escolhas que nós fazemos, os mundos que nós construímos. Eles também nos confrontam com perguntas sobre por que nós queremos escolher isso ou aquilo, por que nós queremos fazer o X em vez de o Y. Por que nós queremos fazer o X em vez de o Y, onde as ideias do que nós somos e o que nós queremos até mesmo? E aí, onde nós podemos colocar o X em vez de o Y, onde as ideias do X em vez de um novo, o X em vez de o X em vez de um novo, isso não é verdade, o que é verdade? Como você define real? Por exemplo, eu não sei até por que eu estou aqui. Eu lembro que me acordou e me ajudei do que eu fosse chegar aqui, que era importante para mim perguntar às pessoas, como sabemos o que é real? Olá, eu sou Keanu Reeves. Mais 20 anos atrás, eu tomei o personagem de Thomas Anderson em The Matrix Trilogy. Esses filmes pioneiam o cinema digital com filmes como o Bullet Time. Na época, nós falamos muito sobre onde a educação digital pode levar cinema e narrativa. Em uma indústria em que os atores tentam de permanecer perpetuamente jovens, nós nos perguntamos sobre as faces digitais que podem ser imortais. Oi, eu sou Kerianne Moss, e eu tomei a trinita em The Matrix filmes. 20 anos atrás, nós nos perguntamos quanto tempo seria antes de as faces e os corpos poderiam ser mudanças tão facilmente como mudanças. Nós nos perguntamos, o que significa identidade em um mundo completamente digital? E o que significa realidade quando um mundo que podemos construir se sente tão real como a nossa própria? Oh, o que aconteceu? Vou dar uma pausa aqui para me dizer o seguinte, cara. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é in-game. In-game é incrível o realismo. Você não consegue nem diferenciar se uma pessoa é real ou se é do jogo. Está no nível supremo. Eu acho que mais que isso, é só quando a gente entrar naquelas realidades virtuais que você fecha o olho e coloca um aparelhinho aqui. Teve até o Black Mirror que fez um episódio sobre isso, né? Coloca um aparelhinho aqui e você entra dentro do jogo. você consegue ver aquilo como se fosse uma realidade. Você não sabe se você está no mundo real ou se está dentro do jogo. É um realismo supremo. Eu acho que a partir disso daqui é só quando você começar a enganar seu cérebro colocando você dentro do próprio jogo. Porque, para mim, isso aqui já chegou no topo do topo dos gráficos, né? E isso aqui é tudo in-game. Você pode ver que não tem as quedas de FPS nem nada. Olha só. O que eles queriam? Eles disseram que estavam bem com o seu teórico mumbo-jumbo, mas precisavam de alguma coisa sexy. Quem disse? Os pessoas de marketing. Marketing? Eu pensava que nós deveríamos ter controle total de criatório. Bem-vindo à Matrix. Você ainda tem isso. É como se fosse uma bicicleta, eles dizem. Eu às vezes me desespero de nós. Me, também. O que você está fazendo lá? Desculpa. Eu disse que isso é um sim preparando para me lutar o sistema. Right on. Você sabe sobre isso? Sim. Isso tudo deve ser um pouco... ...unreal. A palavra de adivão. Agentes são ruins. Mas o que você faz, você vai do que o marketing. Até mais. Até mais. Então? O que agora? Você já assiste um filme? Shoot the tires. Não diga mais. Lembrando que isso aqui é uma demo Que é um real face Pra poder divulgar esse motor gráfico Mas tem jogabilidade Você pode ver que tá atirando nos pneus do carro Às vezes atira em cima E depois vai ter um momento Que vai ser sandbox Mundo aberto E logo a gente vai mostrar pra vocês Mas isso aqui é surreal A gente vai ver Ah, Triniti? Eles estão no carro! Onde está o bairro? É um prazer! Desculpem, garotos! Claro que eles têm um helicóptero! Vamos lá, vamos lá! Você tem um apoio! Vamos lá! Ainda estão nos próximos! Eles deveriam ser mais seguros! Eles não dão a dar! Uma coisa para se relatar é o seguinte, não sei se vocês estão reparando, mas nenhuma queda de FPS. O jogo de luzes, de sombra e de luzes, perfeito! Nossa, mano, não sei nem o que dizer, cara! Está incrível isso aqui, ó! Ali embaixo tem o símbolo do Xbox Série X! Isso aqui está sendo gravado no Xbox Série X! Ou seja, é um console, sem quedas, sem nada! Agora imagina o tanto de partícula na tela, nessa explosão, o tiro, o carro quebrando, espagassando, quebrando... Mano, é surreal! Ok, como é a grande arma? Eu pensava que você nunca ia perguntar! Agora apareceu o símbolo ali embaixo do PS5, então estão alternando, né? A gameplay, mostrando os vídeos, tanto metade de um console e do outro, para ver que é a mesma coisa, é a mesma potência e está trabalhando muito bem nos consoles, né? Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não sei nem o que dizer! Então vou dizer o que, né? Vai ser clichê, né? Vamos ver! Fico imaginando vários jogos assim, né? Com esse gráfico, com essa... Com essa qualidade, com essa potência! Olha, todos os ícones, né? Cada íconezinho dos carros se movimentando, mostrando, né? E você pode ver que tem um distanciamento gigantesco e você não perde qualidade com o distanciamento, entendeu? Ó, dia, noite e tal... Sistema de partículas Niágara, não sei como que são esses nomes dessas tecnologias, mas eles estão explicando tudo, né? A geometria, na Nietzsche, toda a geometria... Cara, olha esse realismo, cara! E tudo isso, eu não sei o que dizer... Eu tô de boca aberta, eu tô impressionado, eu fico imaginando... Sabe o que isso espanta mais? É você olhar pro futuro! Você olha pro futuro e fala... Mano, imagina o que pode vir aí pra frente, né? Apesar que tem umas empresas hoje de games que estão fazendo tudo meio cagado, né? Meio assim, na pressa atrás de dinheiro! Você pode ver Cyberpunk, você pode ver o outro jogo de futebol, o Wii Futebol 22... Entre tantos outros aí que tá vindo totalmente cagado, preguiçoso e incrível! Agora a parte do mundo aberto! Olha o mundo, repara no mundo, cara! Olha o distanciamento, olha as luzes, olha os detalhes próximos ali! Movimentação, não tem queda, não tem travamento, não tem nada, cara! Não tem nada! Eu acho que isso daqui faz um bom merchan pros consoles, né? E a pessoa fala... Caramba, mano, você tá rodando no Xbox Series X, tá rodando no Playstation 5... Ah, mas eu tenho que adquirir isso, porque tá numa potência muito forte, né? Eu acho que levanta a moral muito dos consoles, porque pra você montar um PC que rode... Sem nenhum travamento desse jeito... Você vai precisar... É o preço de dois consoles! É o preço de dois consoles! Pra você montar um PC que rode na potência máxima, isso... Sem nenhuma queda! Na maior qualidade, sabe? No talo, como dizem! Você precisa... Você vai gastar pra montar um PC o preço de dois consoles, né? O PC realmente tá muito caro! Apesar de suas vantagens incríveis! Mas tá muito caro! Agora, você pegar um Series X... Porque, na minha opinião, o Series X é mais potente que o Playstation 5, né? Sem contar o Game Pass, sem contar a questão dos crossplay que tem com o PC... A Xbox realmente sabe trabalhar muito bem vários fatores... Enquanto a Sony tá perdendo o único fator que ela tinha... Que era... Ai, acabou já? Deixa eu voltar aqui enquanto eu termino de falar... A Sony tá perdendo um dos grandes fatores... Ou talvez o único fator que ela tinha... Que era mais forte que a Microsoft... Que era os exclusivos... Só que os exclusivos estão vindo tudo pra PC... Né? Então ela tá perdendo isso... Enquanto o Series X, ele tem várias, mas várias vantagens acima do... Pelo menos é isso, a minha opinião através daquilo que eu pesquisei por aí e vejo aí, né? Então assim, se fosse fazer uma escolha, com certeza eu escolheria um Xbox Series X... Isso é sem dúvida nenhuma, sem nem piscar, né? Bom, galera! Esse daqui é o jogo Matrix Weekend... Não sei assim se fala esse nome... Na Unreal Engine 5, o novo motor gráfico que eles estão aí divulgando... Pra que as empresas possam comprar esse motor gráfico e fazer seus jogos, né? Tá lindo, perfeito... Eu não sei o que dizer se pode apontar um ponto negativo... Pra mim não tem ponto negativo... Porque a qualidade gráfica, iluminação, sombra, sem quedas, sem nenhum travamento... Né? Então foi um ótimo, perfeito merchan do seu motor gráfico aí... Ah, você pode... Olha, parece um GTA, né? Com gráfico... Cara... Se o GTA 6 não vier desse jeito... Para, né? Se o GTA 6 não vier desse jeito... Você... Entra naquilo que eu falei das empresas, né? Fazendo preguiçoso, só pra ganhar dinheiro, sem se empenhar... Porque isso daqui, ó... Se eu mostrasse pra alguém, ó... GTA 3 e GTA 6... Mostrando aí, ó... Desse jeito aí, ó... A pessoa fala... Caramba, olha esse gráfico do GTA 6, mano... Que não sei o que... Tem que ser assim... GTA 6 tem que ser assim... O Starfield... Eu não sei se ele tá nesse motor gráfico... Mas merecia estar assim... Porque Starfield tem tudo pra ser o melhor jogo do ano... Esse ano de 2022... Vai ser lançado no final do ano de 2022... Se não tiver com esse motor gráfico... Agora não sei porque... Eu tô falando agora, mas eu nem pesquisei sobre Starfield... Qual que vai ser o motor gráfico... O The Wild School 6 também... Tem que ser assim... Nesse nível de qualidade... Lógico que a temática é outra... Não é cidade... Mas... Ela medieval, se assim eu posso dizer, né? Então... Medieval, terra média... Eu não sei a temática que eu posso explicar ali... Sobre o Skyrim, né? O The Wild School 6... Mas, cara... Muitos jogos... Muitos jogos aí... Muitas sagas... Podem sim entrar nessa qualidade... Muitas... White Dogs... Eu não gosto de White Dogs... Mas... Se a saga continuar... Eles vão colocar... Merece entrar nessa qualidade gráfica, né? Então, assim... Far Cry... Far Cry 6 não veio nesse motor gráfico... Não tá nessa qualidade... Mas, imagina um Far Cry... Com... Uma qualidade dessa... Então, assim... É... É muito promissor o futuro... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Deixa nos comentários o que vocês acharam... Eu estou de boca aberta... E aquele negócio, né? Agora as pessoas têm que... É... Batalhar para conseguir essa nova geração, né? Porque... Promete demais... O futuro promete, né? Daqui uns... 5 a 10 anos... A gente vai ter muito conteúdo... Nesse Naip... Né? 5 a 10 anos... Coloca 10 anos aí... O tanto de jogo que vai ter... Aparecido... Nesse Naip... Então, promete... Se inscreva no canal... Lembrando que a gente está com a campanha... Do Farming Simulator 22... Para a gente trazer... Ah... Trazer essa série aqui para o canal, né? Fazer uma série do Farming 22... Qualquer ajuda através do Pix... A gente agradece demais... Se você quiser ser membro também... Tem um botãozinho aí... Que você vira membro... E também ajuda... O canal... Sempre está crescendo... E trazendo conteúdos novos... Espero que tenham gostado... Deixando seus comentários aí... Eu quero saber a sua opinião... Sobre essa demo... Sobre essa tecnologia... Né? O que promete no futuro... O que você espera... A sua opinião... É muito bem-vindo... Eu vou estar de olho nela... Se inscreva no canal... Um grande abraço... E até a próxima!